Parasados amigos e amigas, vou mostrar para vocês nesse vídeo alguns segredos relacionados a esta moeda de um real comemorativo em homenagem ao centenário do ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Então, eu vou mostrar nos catálogos, quantidade de tiragem, valores, delas normais é claro e como identificar algumas moedas que saíram com variantes e defeitos de fabricação. Então, fiquem atentos, porque você pode ter uma moeda dessa, alguém na família, mesmo que você não tenha, seja que tenha aqueles cofrinhos aí, de garrafa pet, eu sei, ninguém me contou, mas eu sei. Você tem aquele cofrinho de garrafa pet, aquele buraquinho cheio de moedinha de um real, estou sabendo disso. Então, você vai lá antes de pegar aquelas moedas e comprar alguma coisa, então dá uma conferida, não procure só pela moeda do JK, dá uma conferida em todas, todas, vê se tem reverso horizontal, reverso invertido, tá bom? Algum defeito, qualquer moeda, vou tomar como base do JK, mas serve para todas. Então, vamos ao catálogo, antes queria poder contar aí com o like, aquele joinha de cada um de vocês, para ajudar a gente a seguir com esse trabalho, tá? É muito importante, você ajuda também a amismática brasileira, que ainda é meio carente, né? Quase não tem moedas, saiu essa moeda aí, de um real dos 30 anos do real, mas que francamente, pelo amor de Deus, olha, uma decepção essa moeda. Esperamos aí a moeda do bicentenário da independência em 2022, não aconteceu, e outras datas comemorativas, né? Então, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem aqui. Então, uma coisa que eu peço, a gente vai dar aquele apoio a todo aquele que faz vídeo de moedas, tá? Corre atrás, vamos fortalecer a amismática brasileira, não deixe a amismática brasileira morrer. Então, vou trazer alguns detalhes no novo catálogo da amismática brasileira. A quarta edição já vai servir para 2025, isso é agora em novembro de 2024, né? O mestre Edil Gomes, a gente já está começando a trabalhar com esse catálogo aqui, ó. Catálogo muito interessante, novinho. Se quiser adquirir um catálogo desse, é só entrar no site do Mercado Livre, tá bom? Algumas coisas eu vou passar aqui no catálogo Vieira também, ó, 2024. E algumas coisas também, de repente, a gente passa aqui no livro de moedas também de 2024, Paulo de Patrícia e Amado, aqui, décima, sétima edição. Para vocês verem, é o canal Relíquias Histórias que vem investindo pesado para trazer o melhor da amismática para vocês. Eu tenho aqui o catálogo manual dos erros ainda. Então, tudo isso a gente trazendo esse aí para vocês aí, certo? Eu separei três moedas aqui de 2002, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Aqui, uma reverso invertido, aqui é uma moeda flor de cunho, e aqui, deixa eu ver, essa aqui é uma moeda reverso horizontal. Então, está aqui, reverso horizontal. Então, a gente vai mostrar os valores da moeda reverso horizontal, flor de cunho, e reverso invertido e outros detalhes, tá? Essa aqui está normal, essa aqui, se virar ela, ela está perfeita. Moeda de um real, perfeita, tá vendo? Então, quanto valem essas moedas. Então, tem a moeda rotacionada, né? Deixa eu ver outra aqui em cima. Se tem uma moeda dessa, a moeda vale muito dinheiro. Outra aqui, ó. São moedas descentralizadas, que valem entre 100 a 2 mil reais. Aqui, JK, reverso horizontal, né? Vale 150 o MBC, 200 reais soberba, 300 reais, uma flor de cunho. JK, reverso invertido, 300 reais. O MBC, 450 soberba, 600 reais, uma flor de cunho. Agora, a gente vai entrar nesse catálogo aqui. Marquei uma página aqui. Deixa eu ver aqui. JK. Tiragem 50 milhões. Peso, tamanho, tudo direitinho. Olha só o valor dessa moeda. O MBC vale 5 reais. A moeda circulou bastante, né? Uma que circulou bem pouquinho, está semi-nova aí. Você vai... Está entre 30 e 60 reais. Agora, uma flor de cunho aqui, ó. 150 reais. Isso mesmo. Quem tem uma flor de cunho novinha, 150 reais. E quem guardou aí um sachê com 50 moedas, sachê, ó. Não foi na Caixa Econômica, ou trocou em um banco. 50 moedinhas. Um sachê. Quanto vale um sachê com 50 moedas? 7.500 reais. Sachê com 50 moedas, assim, flor de cunho novinha. 7.500 reais. Ainda tem algumas aqui com núcleo deslocado. Deixa eu ver. JK valendo aí 650 reais. Núcleo deslocado. Mostrei os valores que vale a pena você vender. Tem outros errinhos pequenininhos. Eu fiz uma batidinha aqui. Um cisquinho ali. Um cavanhar aqui no JK. Mas coisas que valem abaixo de 50 reais. Então, eu quis mostrar para vocês valores que valem a pena. Que você pode se dar bem. Ok? Então, obrigado a todos aí pela atenção. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Sempre é bom dar uma giradinha na moeda. Sempre girar a moeda. Pega qualquer moeda. Dá uma giradinha. Mas moedas reverso, horizontal e reverso, invertido. Mandar foto com avaliação tem que ser filmagem. Não adianta você bater foto de um lado e bater foto do outro. Porque isso não comprova se a moeda é reverso, horizontal ou invertida. Certo? Beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal.